Amém. Eu não sei você, mas eu acordei mais crente do que ontem. Muito bom estar aqui, novamente, né? Pra quem não me conhece, eu sou um cara legal. Aleluia. Até o final da reunião, você vai me amar? Até porque isso é um mandamento do Senhor, né? Não tem pra onde correr. Esse é um culto de missões, e eu tava pensando muito sobre isso ontem à noite. Nós temos muitas frentes, né, que nós podemos considerar lá no nosso ministério, que são frentes missionárias. E eu acho interessante que a gente tem um hábito, praticamente uma cultura, de definirmos missões por territórios. Então, se nós vamos trabalhar com uma missão na cidade, agora é missão urbana. E se nós vamos trabalhar com missões em outras nações, então é transculturais. Mas a missão do Senhor é uma só, ela não se divide assim, o reino é um só. Mas, no Evangelho, o Senhor não se divide assim, o reino é um só. Pra todo povo, língua e nação, o Senhor é o mesmo, Ele não muda. O que Ele manifesta aqui no Japão é o que Ele manifesta no Brasil, e ponto final é porque Ele é o mesmo. Você pode perceber um ponto, que é muito importante, que há um momento que todos nós falamos a mesma língua. Quando você fala em línguas, você fala uma língua só, você fala a língua do reino. Porque pra Deus a unidade é uma realidade. Esses pontos que nos separam, eles precisam cair por terra. Porque o Senhor deseja assim, às vezes até como a gente manifesta como igreja. Temos dificuldade de lidar com outras denominações. E nós ficamos pensando assim, não, mas Ele criou assim, eu criou assado. Não, mas se Ele acredita nisso, eu acredito naquilo, a gente não pode caminhar junto, afinal de contas, se dois não concordarem, nós não podemos andar junto. Nós procuramos mais motivos pra nos separarem, andarmos separados do que pra andarmos juntos, em amor. A igreja do Senhor é uma só, a igreja de Cristo, e ponto final. O Senhor deseja que nós tenhamos esse coração, esse coração que saiba amar as diferenças. Eu fiquei muito feliz porque aqui a gente tem contato com brasileiro, com japonês, com boliviano, coisa linda. É muito bom ver essas misturas. É muito bom ver as pessoas caminhando junto em amor, por um propósito só, pelo Senhor. Você pode perceber que cada vez que o Senhor se manifesta em você, as diferenças, elas são minimizadas no nosso interior. Porque em Deus nós sempre achamos princípios pra amar as pessoas, não pra afastá-las de nós. Porque se não tivermos amor, do que adianta as nossas missões? Ai que não, então, a missão, como é que você vai fazer? Eu fiquei muito feliz, eu fui tomar um café da manhã agora, abençoado. E aí eu falei assim, como eu vou me comunicar, né? Eu tô com um boliviano e uma japonesa. Eu pensei comigo, acho que eu vou falar em línguas, eu vou falar em línguas do reino, talvez eles entendam. Como eu vou me comunicar, então, se ninguém falarei, eu vou me ver. Agora, se às vezes a gente tem esse sentimento de ficar feliz, de ver os povos juntos, imagina o Senhor, que é o Pai de todo mundo. Se você gostar, então, se você gostar, então, você pode pensar em línguas do reino. Vamos falar sobre missões? Então, a missão, eu vou falar em línguas do reino. Amém. Dá um sorriso pro Senhor, olha pro céu, olha pro céu. Dá um sorriso pro Senhor e fala assim, ó, vem aqui que eu tô facinho. Ah,来て, ó,来て, ó, tá. Se o seu demônio hoje eu pego, ele todo dia pra mim. 来て, ó,もう,欲しくて, não me engana, ó, tá. Meu pastor é que fala, né? Vem aqui embaixo pra ver se eu não te pego. Vem aqui embaixo pra ver se eu não te pego. Glória a Deus, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Mateus 14. Eu vou ler uma passagem extremamente conhecida. Você sabe que as passagens conhecidas, elas também revelam o nosso coração? Eu acho muito legal quando eu chego em algum lugar e uso uma passagem muito conhecida. E as pessoas às vezes desanima quando a gente já fala o texto, né? Algumas começam a pensar, não, mas esse texto eu já conheço. Ah,もう, eu já sei todos os detalhes desse texto. Ah, eu já sei todos os detalhes desse texto. Só que uma coisa que eu tenho cuidado muito no meu coração e isso é praticamente uma regra pra mim. Eu sempre penso de qual será a minha reação cada vez que eu ouço o nome dele. Não é porque uma palavra é conhecida? Por favor, olhe pra mim, tentem não se distrair, amém? Já estão resolvendo lá atrás, caiu uma cadeira, deixa eu descrever pra você não ficar curioso. Estão tudo certo aí? Está todos os dentinhos no lugar? Aleluia. Então tá bom. Nessas horas não tem como continuar, tem que parar e falar, né? E onde é que eu tava mesmo? Já, vamos lá. Onde está você? Vamos ver quem tá prestando atenção agora. Onde é que eu tava? Onde está? Eu tava falando da reação da palavra, né? Onde está a reação da palavra, né? Isso. Então eu sempre fico analisando essas questões de qual é que essa palavra vai ter em mim. Porque cada vez que nós lemos a palavra, cada vez que a gente tem contato, isso precisa nos tocar. Isso precisa queimar no nosso coração. A gente não pode se acostumar com a palavra de um ponto que nós não sentamos mais nada. Quando eu vejo que isso não tá me tocando, eu vou orar. Eu falo, Senhor, Senhor, não me deixe ficar frio, não me deixe ficar sem reação à tua palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, isso funciona. Eu quero dizer isso. Isso é realmente um効果 que tem. É legal o mesário de uma igreja, porque ninguém lembra o nome dele se tudo tá certo. Mas se dá uma coisa errada, todo mundo sabe quem você é. Faz descanso que nós estamos contigo em intercessão aí, tá bom? Mateus 14 é uma palavra que me surpreende muito, mesmo sendo muito conhecida. Vamos ler a partir do versículo 22. A palavra diz que logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar a parte, e chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andantum por cima do mar. Eu acho isso demais. Tem gente que diz que eu sou doido, porque não conhecia o Jesus ainda. E os discípulos vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo, cabeção, um gospel. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és, tu manda-me ir contigo por cima das águas. E pasmem, ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, salva-me, Senhor. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus, logo, se você for, se você for, se você for, e se você for, se você for, se você for, se você for, e disse-lhe, o que você for, se você for, se você for, e se você for, se você for, se você for, se você for, e quando subiram para o barco, acalmou o vento, então, aproximaram-se os que estavam no barco, e adoraram-lhe, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. O interessante aqui é, como Cristo pensa acerca das coisas. Porque, obviamente, aqui ficou registrado, que os discípulos não tiveram a reação de Cristo. Esses homens viram o tempo todo Jesus fazendo milagres, Jesus agindo de maneira sobrenatural. Jesus estava ensinando a eles, como sair emissão. Porque Ele deu uma palavra a eles, Ele falou, olha, vocês vão lá, peguem o barco e atravessa, e cheguem ao outro lado, vão lá. E foi a última coisa que Jesus direcionou a igreja, e de fazer discípulos a todas as ações. E Ele continua nos liberando para fazer em nome dEle. Mas para fazermos algo em nome dEle, nós precisamos entender o que Ele pensa acerca das coisas. Qual de nós andaríamos sobre as águas? Quem pensaria em viver tão naturalmente esse sobrenatural? Mas existe um porquê dessa escolha de Jesus. Mas Jesus, por que Ele escolheu isso? Obviamente Ele sabia que isso ia ficar registrado para a sua igreja em todos os tempos. Jesus, Ele não estava acessando só um momento ali. O seu movimento não afastava só o que estava acontecendo com os discípulos. Jesus, Ele não estava acessando só um momento ali. Ele não estava acessando o que estava acontecendo com os discípulos. com nós, com a igreja. Então, o que aconteceu com os discípulos, nós temos que ter um grau de independência da ação de Deus. Nós precisamos entender que tudo o que fazemos tem que ter um grau de independência da ação de Deus. O modelo do mundo é assim, quando o filho fica mais velho, ele tem que alcançar uma independência. Ele tem que ter seu próprio dinheiro, seu próprio carro, sua própria casa. Mas dentro do reino, quanto mais maduro você é, mais dependente do pai você é. Jesus estava nos ensinando que sem a ação do pai, Ele não conseguiria chegar ao seu objetivo. Jesus, Ele também disse que se não tem o pai, ele não conseguiria chegar ao seu caminho. O problema é que às vezes nós caminhamos, aprendemos a caminhar sem ele. Nós temos que ter um problema, nós temos que ter um problema sem ele. Nós não esperamos até que a manifestação dele aconteça em nossas vidas. Ele não conseguiu o que ele não conseguiu. Eu lembro uma vez que eu estava na base do Nordeste. Nós somos desafiados naquele momento que estávamos ali. Nós somos desafiados naquele momento em que estávamos ali. A nossa equipe estava na base, de repente alguém veio e falou o seguinte, olha, vocês precisam ir em uma certa casa para orar por uma mulher, que ela está com dor no joelho, ela já não dorme há muito tempo. O joelho dela é um joelho envelhecido e ela tem muita dor e ela já marcou a cirurgia, mas conseguiu só para dali uns meses e estava muito difícil de ela continuar vivendo com aquela dor. Mas nós estávamos de um povoado onde as pessoas não conheciam a Deus. E aquela mulher era a mulher de um líder do povoado. Nós sabíamos que se nós entrássemos naquela casa e Deus não fizesse algo, nós perderíamos todo o povoado. Nós sabíamos que se nós entrássemos naquela casa e nós não vivemos alguns milagres porque nós deixamos de ser desafiados, nós não nos colocamos nesse desafio de Deus. A igreja precisa voltar a ser desafiada para ver a glória de Deus manifestar no seu meio. E nós começamos a orar como equipe, falamos, não, nós vamos lá, como não atender essa mulher? E nós chegamos na casa, uma casa de barro. E nós entramos ali, e nós entramos ali, sabe aquele lugar que você entra que não vem uma palavra na sua cabeça para orar? E nós olhamos um para o outro como equipe, e começamos a orar, a procurar palavras, e começamos a andar para lá e para cá, orando pela casa, orando por aquela mulher, nós estávamos convictos que só sairíamos dali quando o milagre acontecesse. 奇跡 que ocorrer, e nós estamos preparados a virar o dia, mas a gente ficou em oração apenas. E de repente aquela mulher dá um grito, que a gente se assusta. E a gente olhou um para o outro, meio assustado, e olhou para a mulher. Mas as lágrimas já estavam correndo. E ela começou a falar, eu levei um choque. E ela começou a falar, e eu levei um choque. Como se eu colocasse o meu dedo na tomada. E a dor foi embora, o movimento voltou da minha perna. E todo aquele povoado que viu uma mulher caminhando de cabeça abaixo e mancando. No outro dia eu vi uma mulher feliz e andando normalmente. E o Senhor foi agradecido naquele lugar. Bares se fecharam. Até hoje pessoas têm sido tocadas. Porque se é uma coisa que nós temos que carregar, é a glória dele manifesta no nosso meio. E é para isso que ele nos chama. Ele permite que nós venhamos a viver algumas coisas até que ele se manifeste. Se você quer fazer missão, você precisa entender como ele quer se manifestar. Mas a nossa mente, ela está mais treinada para não crer do que para crer. Mas a nossa mente, ela está mais treinada para não crer do que para crer. Porque a maioria de nós aprendeu a pensar como esse mundo. E o Senhor quer mudar a forma que a gente pensa. E o Senhor quer mudar a forma que a gente pensa. Versículo 5 e 6, eu já vou lendo para nós ganharmos um tempo. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. No original, essa palavra inclinam-se significa fronel. 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 Fronel, no original, fala de exercitar a mente. Agora vamos ler essa passagem. Substituindo, inclinam-se por exercitar a mente. Então, essa palavra é a palavra que a gente pensa. Porque os que são segundo a carne, exercitam a sua mente para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, exercitam a sua mente para as coisas do Espírito. Porque se você exercitar a sua mente para a carne, você vai chegar à morte. Mas se você exercitar a sua mente para o Espírito, você vai ter vida e paz. Então, entender o milagre é um exercício de forma de pensar também. Eu preciso olhar o movimento de Jesus. Jesus é aquele camarada que ele andou sobre milagres. Ele pensava na manifestação dos céus. Ele pensava na manifestação da glória do Pai, que restaura todas as coisas. Ele não se movimentava segundo os homens. Estava acostumados por causa do pecado. Os homens aprenderam a caminhar depois que o pecado veio a esse mundo. Mas quando Jesus andou sobre as águas, ele estava ensinando o homem que tem a mente focada nos céus a caminhar. Mas quando o arco, 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 Ele estava dizendo, até agora vocês andaram de um jeito, vocês procuraram o solo firme para pisar os seus pés. Mas agora você vai entrar em lugares que só a fé vai te manter ali. A cada passo, um milagre, uma manifestação dos céus. Até que vocês atinjam o alvo. Vocês não podem deixar de acreditar na minha manifestação. Vocês não podem deixar de acreditar que sou eu que sustento cada passo. Ele estava dizendo, vocês podem pisar em lugares que jamais alguém usou de pisar. Vocês são a minha igreja, a minha noiva. O seu avanço é o meu avanço. Então caminhe sobre as águas. caminhe sobre as águas. Vamos longe. Vamos longe. Não tem novidade de vida. Os discípulos, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo aqui. Porque aquele barco passou a ser a segurança dos discípulos. As nossas igrejas têm virado barquinhos de segurança. Aqui dentro nós estamos salvos. Mas também não vivem sobrenatural. o evangelho é muito mais que o arrepio de um culto. O evangelho é muito mais do que isso. As nossas igrejas são importantes. Mas o avanço também é. Nós precisamos ir. Nós precisamos avançar. Nós precisamos pisar em novos territórios. Nós somos a missão dele. A maior missão de Deus é você. Você é a missão dele. Mas não, missão é para o missionário. Missão é para ministérios de missões. Quando você aceitou Jesus. Você entrou na missão dele. E você está em missão sobre essa terra. Agora eu preciso entender a importância de buscar as coisas do alto. Mas eu preciso entender a importância de buscar as coisas do alto. Eu preciso entender como é importante eu compreender como o Senhor pensa. 神 que o que é importante eu compreender o que o Senhor pensa. Não há limites para o pensamento do Senhor. Não há limites para o pensamento do Senhor. Aquilo que ele pensa. Colossenses 3. Eu vou ler para você para a gente ganhar um tempinho. Amém? 3, 1, 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo Buscai as coisas que são de cima onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo. Com Cristo em Deus. Ele está dizendo Não se distraia com as coisas da terra. Pense naquilo que está no meu coração. Olhe para os céus. Não tenha pensamentos desse mundo. Nós não podemos pensar só nesse momento que estamos aqui na terra. Não trabalhe como se não existisse uma eternidade. Não trabalhe como se não existisse um reino. Ele te chamou para algo muito maior daquilo que você pode chegar aqui na terra. Nós fazemos tantos planos, tantas coisas porque queremos ser reconhecidos aqui na terra. o meu sucesso é pensar nas coisas que estão no alto. Ele nos chama a olhar para os céus. um homem que não tem o olhar fixo nos céus ele não vai conseguir transformar a terra. Um homem que não tem o olhar fixo nos céus ele não vai conseguir transformar a terra. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos. Primeiro Coríntios 2 eu vou ler para você não se preocupe. Versículo 14 a palavra diz Ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo mas nós temos. a mente de Cristo. Aleluia. Uau! Aleluia. É o que eu vou ler em日本語. Você sabe que é ter a mente de Cristo? É ter a palavra de Deus como linha de pensamento. Tudo o que eu pensar a partir de agora vai ser pensado através da palavra. todos os meus planos objetivos agora são pautados pela palavra. são os pensamentos que projetam a ação. Se ele corrigir os nossos pensamentos ele corrigir a nossa ação. por isso que o alvo dele também é a nossa mente. dá-lhe. o que nós pensamos nós pensamos que se importam com o que nós pensamos. porque aquilo que você pensa mostra o que você crê. aなた que考えていること é aquilo que você pensou demonstra o quanto você crê. E ele conhece nossos pensamentos Ele sabe o que pensamos Ele sabe o que pensamos antes de cada são Ele sabe o que pensamos antes de cada movimento E ele considera isso E ele sabe o que pensamos antes de cada movimento O caráter ele não é demonstrado só na atitude O caráter de Deus ele é demonstrado pelo pensamento que gera a atitude Por isso que eles são dos nossos corações Talvez você não saiba mas a sua capacidade de pensar agora está ligada aos céus Quando há um novo nascimento agora sua mente foi tocada Por isso que nós não nos sentimos livres em fazer algumas coisas Quando o pecado veio ao mundo e o homem pecou Ele perdeu a mente revelada de Deus Tudo o que o homem pensava era segundo o pensamento de Deus Por isso que Deus começou a trazer os animais até ele Para que ele desse o nome Mas quando o pecado entrou ele perdeu isso Então Deus teve que agir Ele teve que agir Como o homem perdeu esse parâmetro interno Ele teve que fazer a lei algo externo Porque o homem que roubava não sabia mais que era um ladrão Porque ele perdeu essa consciência dentro dele Essa consciência revelada Então Deus teve que dar as leis Para que o homem olhasse para a lei E visse quanto pecado ele era Porque chega um nível que A lei de o camarada se transformar em pecado Mas ele começa a não sentir mais o pecado Então o Senhor começou a colocar alguns avisos Para que o homem visse a sua miseria Mas na graça ele pegou esses mandamentos E colocou no nosso coração Ele trouxe de volta à humanidade Aquilo que Adão tinha antes da queda Agora é uma questão de consciência Agora o Espírito nos ensina todas as coisas Agora eu não preciso de alguém avisando Ou colocando placas Para que eu perceba o meu pecado Agora o próprio Espírito me avisa quem eu sou E sabendo que eu sou Eu posso ser transformado E a partir desse momento Quando nós estamos em Cristo Tudo que nós pensamos Tem a intervenção dos céus Segundo Coríntios 3, 5, 6 Dá essa base na palavra Para aquilo que estamos falando Coríntios 2, 5 e 6 Olha o que a palavra diz Eu vou ler para você, tá? Fica tranquilo Não que sejamos capazes por nós De pensar alguma coisa como de nós mesmos Mas a nossa capacidade vem de Deus O qual nos fez também capazes de ser ministros De um novo testamento Não de letra Tem gente que fica construindo lei de novo Não de letra Amém? Mas agora de uma ação no Espírito Não de letra Mas do Espírito Porque a letra mata Mas o Espírito vivifica Tem gente que olha para essa passage E fala assim Eu nunca mais vou estudar na vida Para quem não gosta de estudar Isso é um prato cheio Aleluia Não, não Porque é estudo bíblico Não, a letra mata Desculpa, cara Mas hoje eu vou te decepcionar A palavra está se referindo à letra Mas a letra não é a letra de estudo No original Essa letra fala da lei Se você fizer do seu ministério Um amontoado de regras Você está matando pessoas Você precisa permitir que as pessoas Venham até a ação do Espírito Porque quando o Espírito Vivificar essa pessoa Ela jamais vai ser a mesma Por que você acha que a palavra diz Que nós somos transformados De glória e glória Quando ele nos toca Ele nos toca com a sua glória E quando ele nos toca com a sua glória Nós somos transformados Eu não preciso mais de um pastor Eu preciso ter contato com homens Com pastores Cheios do Espírito Santo Porque no momento Que o Espírito me tocar Eu vou ser transformado Nós estamos cheios de desculpas Para que as pessoas Não venham mais Das nossas igrejas Nós estamos cheios de desculpas Pelo pecado Que hoje habita No meio das nossas igrejas O que precisamos É que o Espírito Age em nosso meio Que a glória dele Seja manifesta No nosso meio E todo lugar que você for Em nome dele Clame Pela manifestação dele Porque quando essa manifestação Vier As pessoas serão transformadas E se as pessoas São transformadas A cidade é transformada A sociedade é transformada E se a cidade é transformada A nação é transformada Nós precisamos Dessa ação de Deus Não há como ver pessoas Queimando por ele Se você não pegar fogo Ore mais Jejue mais Deixe a glória invadir A sua vida Deixe o Espírito Tomar o teu ser E você vai ver pessoas Que todo mundo diz Não, esse não tem jeito Entrando pela porta da igreja E sendo completamente Transformado Pelo poder e ação dele Eu fui discipulado Por um camarada Apaixonado pelo Senhor Houve uma época Na minha vida Que eu morava Mais na casa dele Do que na minha própria casa As vezes nós chegávamos De viagem E eu ia pegar minhas malas Para ir embora Ele falava Não, não, não Fica aqui Fica aqui Fica aqui no final de semana Também E eu me lembro Algumas vezes Eu acordava de madrugada Eu escutava o choro dele Na salinha de oração Eu ficava olhando Para a vida dele E falava Senhor Um dia eu quero ter esse fogo Um dia eu quero te desejar Como esse homem te deseja O meu discipulador Ele não se desligava nunca Ele acordava de manhã Eu ia procurar ele De manhã na casa Ele já estava lá Com a Bíblia aberta Um somzinho Lá Uh Uh Eu percebi Que ele gastava mais tempo Para ser transformado Do que para transformar a pessoa Ele ficava horas e horas ali Orando ao Senhor Para manifestação do Senhor Na sua própria vida E eu vi que Quando ele chegava no lugar Ele abria sua boca O céu se transformava O ambiente se transformava Naquele lugar E ele era diferente Cada vez que ele liberava Uma verdade Aquela verdade não era Mais só um texto Aquilo fazia Com que a gente Queimasse também Porque é uma regra física Que deram Nós sempre vamos gerar Pessoas semelhantes Nós sempre vamos gerar Pessoas semelhantes Isso também aconteceu Com os discípulos de Jesus Nós sempre vamos Não adianta a gente Querer cobrar das pessoas Coisas que nós não vivemos Vamos fazer uma coisa aqui Está preparado? Preciso? Preciso? Pegue só as duas mãos assim Costa uma na outra E comece a esfregar com força Esfregue, esfregue, esfregue Agora coloca a mão na cabeça Já自分の上 Vai de novo, rapidinho, rapidinho Agora coloca a mão na cabeça Está vendo? O que eu faço Atinge mais você Do que eu digo Eu falei bochecha Eu não falei pescoço Alguns acertaram Estão ligadinho Aleluia Mas a maioria errou Por quê? Por que o verbo Você fez carne? Porque quem fez O brinquedinho Chamado homem Sabia como ele funcionava Deus sabe que O nosso coração Ele é atingido Muito mais por exemplo Do que por palavras Por isso que a gente Sempre busca um modelo Sempre busca um modelo a seguir E é por isso que a gente Se decepciona tanto Porque esperamos ver Cristo em alguém Comece por Cristo Em você Olhe para ele Que seja você Um Cristo Nesse mundo O teu exemplo O teu exemplo vai falar Muito mais Do que a tua pregação Aquilo que a gente Aquilo que você vive É muito mais importante Falou do barco Era um fantasma Porque essa era um fantasma Porque essa era uma crença popular Os pescadores acreditavam Que quando eles morressem No mar Um espírito Vinha pegar eles O fantasma Ia pegar eles Eles estavam acreditando Muito mais em uma crença Do que na palavra Existem coisas que entram No nosso meio cristão Que são crenças Mas quando vamos na palavra Nós pensamos Uau, mas a palavra não diz isso A palavra não aponta Para esse tipo de vida Hoje eu sou definido Pelo que eu visto Não pelo que eu sou Existem lugares Que se eu não usar Um terno Uma gravata Parece que Eu não tenho Deus Na minha vida E existem lugares Que se eu não usar Uma manga curta Eu também não tenho Deus Na minha vida Porque se eu usar Uma gravata Eu sou religioso Essas coisas Nós precisamos vencer Em Cristo Se alguns gostam De andar de gravata Quem anda é de gravata Se outros gostam De usar manga curta Quem anda é de manga curta Isso não define Quem nós somos O que vai definir Quem nós somos É o que nós somos Diante dele O que nós fazemos Diante dele Eu não tenho problema Irmão Se for preciso Eu coloco até Um narizinho de palhaço Literalmente Eu já fiz isso Evangelismo Aleluia Eu não estou nem aí As pessoas ficam Construindo coisas Que afastam Uma das outras Alguém precisa Quebrar essas barreiras Alguém precisa Pegar as mãos E falar Gente Nós estamos Diante do mesmo Deus Você se manifesta De um jeito Eu me manifesto De outro jeito Nós não somos O corpo de Cristo Você tem uma função Eu tenho outra função Mas nós podemos Caminhar juntos Deixa eu te falar Uma coisa Irmãos Às vezes Nós vamos Em alguns lugares A briga Para quem vai Nos pegar No aeroporto No Brasil Principalmente Porque aqui Eu estou chegando Agora E às vezes Os irmãos brigam Um com o outro Discute Não Porque era Para o pastor Ficar na minha casa Quando eu identifico Isso Eu vou para o hotel Fica tudo bravo Porque não entenderam Ainda Sabe o que era Para acontecer Era para cada um Considerar o outro Superior a si mesmo Era para falar assim Não, o pastor Vai ficar com você E você merece E o outro Não, não, não É com você E você merece Deixa ele passar Um tempo na sua casa Tem lugares Que a gente Vai ficar Todo mundo junto A gente Esloca uma casa E vai todo mundo Para lá Aleluia Quantas vezes Eu fui dormir Três, quatro da manhã Porque o povo Não ia embora Parecia um zumbi Pregando no outro dia Mas é muito bom Agora nós temos Exemplos Às vezes líderes Que parece que Se tocar no cara Vai quebrar Uma vez eu fui Num lugar Uma pessoa Vem me chamar Pastor Estão te chamando Para a cozinha Isso é Onde a cozinha A comida E aí eu peguei Na mão do irmão E falei assim Bom, vamos lá então Ele travou Nas quatro rodas E eu falei Cara, o que está acontecendo É chiclete Grudou Ele disse Não, não, não Pastor Aquela cozinha A gente não pode entrar Eu falei O que? É, não, não Ali é só Os pastores Presidentes E vocês Que são pastores Convidados E eu falei Cara, onde fica A lanchonete Mais próxima Porque se você Não pode entrar Eu também não sou Digo Nós não somos Diferentes Se os teus pastores Não aprenderam A te amar Eles precisam A aprender A te amar Se toda a estrutura Que montamos Não servir pessoas Não serve pra nada Irmãos Lá nesse povoado Que nós estamos Eu achei um barato Uma coisa que aconteceu Eu estou falando De missões Por isso que A gente está rodando Eu vou voltar Em missões Amém? Onde a gente Montou A nossa casa Lá Já havia igrejas Muitas igrejas vazias E quando nós Entramos lá Nós não montamos Uma igreja Nós alugamos Uma casa E nós começamos A fazer Reforço escolar Para as crianças De grátis Aleluia E aí os pais No começo Ficavam desconfiados Mas como eles Sabiam que tinha Um lanchinho Para as crianças Eles levavam Mas aí a gente Começamos a fazer Um lanchinho Daí às vezes Tinha alguns Que não tinham que comer No período da tarde E alguns A única refeição Que comiam Era na base E as crianças Começaram a vir E ter reforço escolar Mas elas começaram A melhorar O comportamento Em casa E seus pais E os pais começaram A ver mudança E os pais Começaram A nos procurar Também Para saber O que estava Acontecendo Nós começaram A ganhar A ganhar E os pais Para Jesus Nós pegamos Toda a casa E os carros Que nós deixamos Lá E colocamos À disposição Do povoado Se acontecesse Se acontecesse Alguma coisa Seja qual for O horário De madrugada Eles batiam Na base Para levar Ao hospital Porque eles Não tinham Condição De ir Até o hospital E o trabalho Começou a crescer Só que Quando nós Vamos lá Nós vestimos O que aquele Povo veste Nós comemos O que todo mundo Come Eu comi bode Aleluia Eu lembro De uma vez Que nós estávamos Nossos pastores Estávamos sentados Um do lado do outro De bermuda E camiseta E chinelo de dedo Chegou um homem Na porta Da nossa base Perguntando Para a gente Onde estava o pastor Eu sabia Que ele era Um dos pastores Daquelas igrejas O sapato Brilhando A calça Intocável Uma camisa Que ninguém Daquele povo Teria E eu olhei Para os nossos pastores E os nossos pastores Olharam para mim E a gente ficou pensando Quem agora Vai se apresentar Como pastor Para esse cara E ficou aquele silêncio Porque um dos nossos pastores Ele é cabeludão E barbudo É um dos caras Que mais tem feito Obras do senhor No nordeste brasileiro Mas ele parece Jesus Ele é o irmão mais novo Do Luiz Emílio Meu pastor Aí o Júnior Olhou para mim Cara vai lá Porque eu tenho Cara de maconheiro E a pergunta Daquele homem foi Como vocês conseguiram Eu estou aqui Eu estou aqui há tantos anos E eu não consegui ganhar Esse povo Acho que só O fato de ele olhar para nós Ele já saberia como Esse é o coração Ele se desfez de toda a sua glória Para ser como um de nós Por que nós queremos ser diferentes Por que a gente quer construir uma plataforma Para apontar para a glória Para que a glória seja apontada para nós Por que a gente quer tratamento diferenciado Nós pastores temos que ser tratados Como cada irmão na igreja Essa é a beleza do corpo Quanto mais autoridade Maior a responsabilidade E entrega Toda autoridade Estava sobre Cristo Mas ele se entregou Por cada um de nós Se queremos fazer missão Nós precisamos Nos entregar pela causa Às vezes é difícil Mas você precisa aprender Que se você não se entregar Não haverá vida ali Foi isso que Jesus nos ensinou na cruz Eu me entregarei totalmente Para tê-los totalmente Às vezes os homens Perdem a autoridade Na sua própria casa Você já viu que há muitas mulheres Que estão tomando O lugar dos homens Porque Essa inversão de valores E de papéis É uma obra do diabo E elas acabam tomando Comando dos filhos Das contas Da casa Esse não é o chamado da mulher E às vezes nós temos um menino Crescendo ali Tudo que ele aprende É através de uma ótica feminina E quando ele cresce Ele tem uma identidade Masculina ou feminina? E quando ele cresce Ele tem uma identidade Masculina ou feminina? E quando ele cresce Ele vai ter uma identidade Feminina Porque ele aprendeu com mulheres Em nossas escolas A maioria dos professores São mulheres Isso também é uma quebra de princípio Porque o governo está sobre o homem A mulher tem o seu papel Tão importante quanto o homem Mas se o homem Não é presente Nem na sua casa Como que ele vai ser presente Na obra de Deus Se ele não tem tempo Nem para os seus filhos Como ele vai ter tempo Para as coisas de Deus A nossa casa É a nossa primeira missão O meu casamento É a minha primeira missão Teve uma vez Que a minha esposa Chegou para mim E falou assim Gladysson Eu queria pintar meu cabelo E eu pensei comigo Bom, é fácil Tem uns 300 salões Nessa cidade E eu estava cheio E eu estava cheio de coisa Para fazer na igreja Com agenda lotada Mas ela falou assim Mas eu não queria pintar aqui Amor Eu queria ir lá Na outra cidade Você ri porque não é você Você não é você Eu fiquei olhando para ela assim Mas amor Tem tanto salão aqui Ah, mas lá Eles fazem diferente E na hora Veio tudo Que sempre vem Na mente do homem Eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer aquilo Eu tenho que fazer aquilo Nesse momento O Espírito Santo Falou para mim O que é mais importante Para você A sua esposa Ou as suas coisas Aí eu falei para o Senhor Senhor, Senhor A minha esposa É mais importante E o Senhor Ela falou Então desmarque tudo E vá com ela E eu fiz isso Eu falei Amor, não se preocupe Vai dar tudo certo Está o horário? E lá vai eu Desmarcar tudo Que eu tinha para fazer E eu entrei no carro Porque mente escrava Só quer fazer E não para para entender O que está fazendo E eu fui com ela Naquela cidade E eu fui com ela Naquela cidade Pintar o tal do cabelo E eu sentei ali Naquele salão Naquele salão de beleza E fiquei esperando Que ela terminasse O trabalho E quando ela entrou No carro Ela estava com sorriso Na orelha Porque ela se sentiu Amada Ela se sentiu Cuidada Ela se sentiu Valorizada E tudo o que meu filho Precisa entender É que eu amo A mãe dele Porque um dia Ele também vai casar O dia Ele também vai ter filhos E eu não quero direcionar Minha casa com palavras Eu quero direcionar Minha casa com atitudes Que geram palavras Se você quer ser Bem sucedido Numa missão Entenda tudo Que está ao seu redor Se reveja Planeje novamente Pense Se o que você está vivendo Não é só Está te levando Só a corresponder A expectativa dos outros Porque às vezes Meu irmão Nós precisamos entender Que é mais importante Obedecer aquilo Que o Senhor nos pede Do que corresponder A expectativa de alguém Eu também digo Não ao meu pastor Pecado Às vezes meu pastor Eu falo Para mim A gente tem tal coisa Para fazer E eu falo Não pastor Desculpa Mas nesse horário Eu não posso Mas por que você não pode? Porque eu tenho Compromisso com a minha esposa E eu tenho Compromisso com o meu filho E ele sabe Que se eu dirigir Bem a minha casa Eu estou autorizado A trabalhar na igreja Missão não é só fazer Irmãos Eu vou te falar De um outro testemunho Que aconteceu Quando nós estávamos lá Nesse povoado Uma coisa interessante Que nós vimos lá É que havia muitos casais Que estavam junto Mas não se casaram E tinha homens Que a gente chegava Para conversar E a gente via Que ele não queria Casar com aquela mulher Porque podia aparecer outra Você imagina o nível Então E quando nós estávamos lá Nós não pregamos Sobre casamento E naquela semana Nós fomos surpreendidos Porque algumas pessoas Alguns casais Começaram a nos procurar E eles começaram E eles começaram a falar Pastor A gente queria casar Como é que a gente faz E nós olhamos Um para o outro Você pregou sobre isso Eu também não preguei E o Espírito Santo Começou a falar Vocês não pregaram Mas vocês vivem isso E você libera Todo princípio Que você vive Então quando nós pisamos O pé lá Nós estávamos liberando O princípio de casamento Sem pregar sobre isso Mas isso foi liberado lá Eu comecei a me alegrar muito Porque eu vi uma transformação Naquele lugar acontecendo A autoridade está naquilo que vivemos Algumas coisas não são liberadas Do nosso meio Porque nós não vivemos ainda Às vezes as pessoas falam Não, mas no Japão As pessoas são muito ocupadas As pessoas estão sempre cansadas Eu ouvi isso assim Que eu cheguei nessa nação Eu pensei comigo Ótimo Vocês são igreja Então trabalhem mesmo Menos Seja um exemplo Que essa nação precisa Deixe essa nação Ver vocês cuidando Dos seus filhos Deixe os japoneses Enxergar que vocês Dão importância A esse tempo Com seus filhos Liberem a vida de Deus Desse lugar Deus cuida dos seus filhos Existem coisas que não dá Para terceirizar irmãos Não dá para pagar Para que alguém faça É nossa responsabilidade Se o filho entra de manhã E só sai à tarde De uma escola Ele precisa ter tempo Com seus pais Ele precisa receber As suas orações Isso também é obra de Deus Isso também é missão de Deus Transforme a sua casa E essa nação Será transformada Transforme o seu casamento E essa nação Será transformada Se você está ocupado demais Para as coisas de Deus Então se desocupe Mostre para ele O que realmente Tem importância Ame a Deus Sobre todas as coisas É sobre todas as coisas Demonstre o seu amor Por atitude E aí você vai ver O que vai acontecer Porque quando uma pessoa Entrar com o casamento Destruído Você vai ver Que você tem autoridade Para lidar com aqueles casos E você vai ver O efeito Da autoridade Que Deus te deu E você vai ver A diferença Quando você liberar Uma palavra Porque você Escolheu viver Essa verdade Alguém precisa Ousar E também Andar sobre as águas Pedro olha E fala Senhor Se és tu Jesus Para e fala Vem Há um anseio No coração De Deus Para que Venhamos a viver Sobrenatural Ele também nos diz Vem 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 E ele vai E começa A andar No mesmo nível Que Jesus estava Você sabe Onde Pedro pisou Talvez você pensou Agora sobre as águas Né Mané Mas Gênesis 1 2 Revela Onde Pedro pisou Gênesis 1 2 A palavra diz E a terra Era sem forma E vazia E havia trevas Sobre a face Do abismo E o Espírito De Deus Se movia Sobre a face Das águas Ficou cumprido Né? Aleluia O Espírito Se move Sobre a face Das águas É aquele lugar Que ele está te esperando Mas você Precisa pisar O pé Por fé O Espírito Está ali À disposição Só esperando Alguém Ousar E pisar Nesse lugar E Pedro Ousou E pisar Nesse lugar Com uma palavra Ele chegou Até o lugar Do Espírito Jesus disse Vem na cruz Ele falou Olha Eu justifiquei Vocês Para que vocês Avancem O pecado Não pode tirar Vocês Desse ambiente Da ação Do Espírito Porque eu derramei Meu sangue Por vocês E Pedro Ele fez isso Ele fez o movimento Da igreja De hoje Que não só Entende a palavra De Jesus Mas avança Por essa palavra E avançando Pisa no território Do Espírito E é interessante Que quando Nós vemos Atos 2 O dia de Pentecostes Quando o Espírito Veio E ficou ali Facinho E acabou Pegando alguns Ninguém Estava discernindo O que estava acontecendo Algumas pessoas Diziam Esses camaradas Estão bêbados Eu quero andar Chapado mesmo Cheio do Espírito Já viu Que bebo Da festa Acaba Mas ele está lá Mas qual foi O cara Que discerniu O que estava acontecendo Foi Pedro Pedro disse Não Está escrito Que isso aconteceria Que o Espírito Vinha sobre toda a carne Está escrito Porque quem O usa andar No ambiente O Espírito Tem a revelação De tudo aquilo Que o pai Está fazendo Pedro Ele teve Essa revelação Porque ele Ousou andar Sobre as águas Mas ele afundou Mas ele foi Mas ele afundou Mas ele foi É tipo ovo Galinho Galinho Ovo Quem nasceu primeiro Meu Deus do céu Pega isso Não me interessa Que ele afundou Não me interessa Não interessa Que ele afundou Meu irmão Você pode até Dar uma afundadinha De vez em quando Pode faltar fé De vez em quando Mas se você Reclamar Ele vai esticar Suas mãos E vai falar Filho Vem cá Eu vou te tirar Daí Agora Deixa eu te dizer Uma coisa Pedro andou Não andou Ele não andou Sobre as águas Ele afundou Mas andou Não andou Ok Cada vez que ele andou A segurança do barquinho Ficou longe Sabe o que ele entendeu Que a segurança Não estava no barquinho Estava no Senhor E aí ele teve Que andar de volta Como que eles Voltaram para o barco Ele afundou Mas ele voltou A viver no milagre Porque Jesus Estendeu a sua mão Deu uma afundadinha Parece que não tem mais jeito Falta fôlego As vezes fica tão difícil Que parece que falta fôlego Perdemos aquela paixão Aquela vontade Começamos a ver Que não temos mais força O mar é tão grande As correntes são tão fortes E nós vamos nos entregando Mas basta falar uma coisa Senhor Socorro Quase estão comigo Nessa manhã Amém Coisa linda Meu Deus Tem tanta coisa Eu vou dar uma resumida aqui Abra comigo Marcos Marcos Vocês me dão mais alguns minutinhos Quem me dá mais 5 minutos aqui 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos Marcos Marcos 6 Versículo 45 É a mesma palavra que nós lemos antes Só que agora Marcos Porém A gente vai ler o mesmo texto Mas há um versículo Que me tirou o sono Versículo 45 A palavra diz Logo obrigou seus discípulos A subir para o barco E passar adiante Para o outro lado A Bethsaida Enquanto ele despedia A multidão E tendo os despedidos Foi ao monte Orar E sobrevindo A tarde Estava o barco No meio do mar E ele sozinho Em terra Observe que Jesus Ficou observando A reação dos discípulos Eu acho isso o máximo E lá se batendo O povo se batendo E Jesus só olhando Vamos ver até onde Os camaradas vão conseguir E vendo que se Fatigavam A remar Porque o vento Lhe era contrário Perto da quarta Vigília da noite Aproximou-se deles Andando sobre o mar E queria Passar-lhes adiante Olha que interessante Ele não só observou A reação dos discípulos Mas o desejo dele Foi nem parar Agora pensa O desespero Desses discípulos Você imagina Se Jesus passasse E deixasse eles ali Mas quando eles Viram andar sobre o mar Cuidaram Que eram fantasmas E deram grandes gritos Porque todos o viam E perturbaram-se Mas logo falou com eles E disse-lhes Tem de bom ânimo Tem de bom ânimo Sou eu Não tem mais E subiu Para o barco Para estar com eles E vendo E o vento Se aquietou Entre si Ficaram muito Assombrados E maravilhados Daí uma reação Quando o Senhor Entra no nosso barquinho E aí E aí E aí Vem o versículo Que me pegou Pois não tinham Compreendido O milagre dos pães Antes O seu coração Estava Endurecido Quando eu li essa passagem Eu falei assim Tudo bem A gente tem barco Água Movimento do Espírito Jesus andando Sobre as águas Os discípulos Se batendo Ok Eu já conheço Isso tudo Mas afinal de contas O que tem a ver O pão Com as águas Porque ele torna Esse versículo Uma chave A resposta Estava Entender Esse versículo Ele fala Porque não tinham Compreendido Os milagres Dos pães O Espírito Está dizendo isso Então a compreensão Dos milagres Dos pães Daria uma outra Condição Ao que eles viveram No barco Eu não sei Quanto você Mas quando Vem um versículo Desse Para mim Passa a ser Uma chave E eu fico ali Incomodando o Senhor Falando Senhor Eu preciso Dessa revelação Ninguém dorme Aqui na terra Nem no céu Porque se nós temos O contato Com o Espírito Santo Nós precisamos Desfrutar disso Meu irmão Você já conversou Com o autor De um livro Às vezes tem livros Não é Kira Que a gente lê A gente fala Que livro tremendo Aí a gente tem Às vezes a possibilidade De conversar com o autor Aí você não tem Só a história Você tem os princípios Que geraram a história Aí você não tem Só o conhecimento Do livro Você tem a vida Do conhecimento E quando você Conversa com o autor Você vê alguns pontos Que no livro Não deu pra ver Essa é a sensação Do Espírito A palavra Ela foi soprada Aos homens Porque quando a gente Fala que a palavra Foi inspirada Pelo Espírito Santo No original Na tradução É sopro Por que a palavra Ela foi soprada Aos homens Porque a palavra É vida O homem recebeu A vida Por um sopro Em suas narinas E o pecado Gerou a morte E quando ele Soprou a palavra Ele estava Soprando a vida Novamente Para a humanidade E foi uma ação Do Espírito Por isso que você Vem em Pentecoste Que quando o Espírito Veio Veio um barulho De vento Era o Senhor Soprando vida De novo Você entende isso Agora assim como Ao sopro De Deus Aos ventos Contrários Jesus quando Entra no barco A calma o vento Ele prova Uma coisa Para a humanidade Que os ventos Contrários São menores Do que o sopro De Deus Nas nossas vidas Amém Foca, Gladys O pão Vamos falar de pão Pão, pão, pão A minha mente Vai viajando No espírito Meu irmão Se deixar Mas tem tanta revelação Nessa palavra Não tem? Não é um prato cheio Hã? Aqui eu tenho Um prato cheio Eu tenho a sobremesa Eu tenho depois Da sobremesa E um pouquinho Que ficou no dente Oito, oito Oito Dessert Muito Aleluia Não era para falar isso Mas a ver Ai meu Deus do céu Mas a gente precisa Entender isso É muito bom Nós temos essa paixão Pela palavra Eu queria compartilhar Isso com você Empartir isso Com você Essa paixão Pela palavra de Deus Você precisa consultar Esse autor da palavra Quando você for ler As escrituras Não leia apenas Como um livro Amém? Gente que vem pra mim Fala Seu pastor Estou lendo A bíblia de capa a capa Eu falo Ok Que bom Que bom Que você Mas é muito melhor Do que você Viva isso Mas é muito melhor Que você Viva isso Às vezes Eu vou ministrar Em sede de recuperação A gente tem Um sede de recuperação A gente tem tanta coisa Nessas áreas Lá Na nossa cidade E às vezes Eu começo a falar Um versículo E o cara já sabe Decorado Eu vejo que eles Têm um conhecimento O que nos diferencia Eles estão no centro de recuperação E eu estou vindo pra ministrar Tem pessoas que sabem Mais versículo Decorado do que eu A diferença está Naquilo que a gente vive Você pode decorar Essa palavra toda Mas a autoridade Ela vai vir De acordo Com aquilo que você vive Isso é uma chave Você precisa entender isso Não basta saber A sabedoria Ela tem que alcançar As nossas vidas Aí sim Nós vemos a sabedoria De Deus A sabedoria de Deus Ela age Através De vidas Por isso que a palavra Diz que Jesus Era a excelência De Deus Era aquilo que Deus Dizia Em vida prática Mas amém Vamos pro pão Para entendermos O que esse versículo Diz E deixa eu relembrar Pois não tinham compreendido O milagre dos pães Antes Seu coração Estava endurecido Nós temos que ler Marco 6 Só que no versículo 34 34 A palavra diz Jesus saindo Viu uma grande multidão E teve compaixão deles Porque eram como ovelhas Que não tem pastor E começou a ensinar Muitas coisas E como o dia Fosse já muito adiantado E os seus discípulos Se aproximaram dele E lhe disseram O lugar é deserto E o dia está Já muito adiantado Despede-os Para que vão Aos lugares E aldeias Sejam com vizias E comprem pão Para si Porque não tem Que comer Ele porém Respondendo Lhes disse Dá-lhes vós de comer E eles disseram Iremos nós E compremos Duzentos dinheiros De pão Para lhes darmos De comer E ele disse Quantos pães Tem Dizid V E sabendo Eles disseram Cinco pães E dois peixes E ordenou-lhes Que fizessem Assentar a todos Em ranchos Sobre a erva verde E assentar-se Repartidos De 100 em 100 De 50 em 50 E tomando Eles cinco pães E dois peixes Levantou Os olhos Ao céu Abençoou E partiu Os pães E deu Aos seus discípulos Para que Pusessem Diante deles E repartiu Os dois peixes Por todos E todos Comeram E ficaram Fartos E levantaram Doze Alcofas Cheias De pedaços De pão E de peixe E os que comeram Os pães Eram quase Cinco mil Homens Aqui está a chave Da compreensão Do que aqueles Discípulos Deveriam viver A primeira coisa Que o Senhor Vê Aquele povo Ele viu Aquele povo Como ovelhas Sem pastor Ele viu A sua igreja Ele era o pastor E ele viu A sua igreja Com fome Ele viu Que a sua igreja Estava com fome E os discípulos Vieram A ele e falaram Jesus Já está tarde Mas nunca é tarde Para que ele Faça o milagre Porque antes Do que eles Viveram no barco Esses discípulos Ainda estavam vendo Apenas as coisas Naturais Eles estavam discernindo Apenas esse tempo Aqui na terra Eles não estavam Conectados Com a eternidade E quem não vê A eternidade Tudo que vai fazer Considera Tarde mais Não sempre é tempo De darmos uma resposta Para aquilo que o Senhor Não chama Sempre é tempo Aí os discípulos Vem com uma ideia É ótima Para ele Não dispensa O povo Mas Jesus Não estava Interessado Em dispensar A sua própria igreja Eles não Estavam olhando Aquelas pessoas Como ovelhas Eles estavam Olhando apenas Como necessitados Essa é a diferença Da missão E do assistencialismo Nós não podemos ver Apenas o que as pessoas Necessitam Eu vou te dar um exemplo Para que você entenda melhor Às vezes eu vejo Alguns ministérios Que eles vêm Para nós E falam assim Poxa Nós estamos Entregando sopa Nas praças E para os mendigos De rua Amém Assistencialismo Ele faz parte também Nós precisamos Cuidar das pessoas Nós precisamos Alimentá-las Mas Assistencialismo Até o mundo Pode fazer Existem Religiões Que são até Melhores Do que nós Evangelicos Crentes Cristãos Sei lá Que eu posso Chamar a gente Há religiões Que fazem Muito mais isso Mas a questão Não é apenas Ter um assistencialismo Mas é ver A manifestação De Deus Através Daquele Assistencialismo Não adianta Eu ver Só o povo Com fome Eu preciso Entender Que o milagre Ainda pode Acontecer Eu percebo A necessidade Mas eu ainda Vejo A ação Dos céus Por aquela Necessidade Não é apenas Um movimento Físico É um movimento Espiritual A igreja Ela não responde Apenas Por necessidade Ela deve Responder Com glória Qualquer Um pode Fazer uma Sopa E levar Mas colocar A mão Sobre os Enfermos E ver Que o Senhor Cura É só A igreja Dele Nós carregamos A manifestação Dele É isso Que importa Ah Tantas necessidades Quando alguém Pisa em missão É isso Que ele vai Enxergar A necessidade Sempre vai parecer Que a necessidade Do povo É maior Do que a gente Sempre vai parecer Que nós Não temos Condição De mudar Nada Mas essa Palavra Nos mostra O contrário E os discípulos Vêm Não Dispensa Ele Fala Não Aí os discípulos Começam a fazer Uma matemática Não Então O que nós Fazemos Nós Nós Vamos lá E pegamos 200 Dinheiros E compramos De pão Jesus Fala Não Porque o que eu Quero dar Para a minha igreja Não pode ser Comprado Não pode ser Pago Com a moeda Desse mundo Você Você pode juntar O dinheiro Que for Mas mesmo Assim Você não Vai Alcançar Alguns lugares Das regiões Celestiais Porque o que ele Nos ofereceu Não nos ofereceu Pela graça É de graça Você pode pagar 30 seminários 40 seminários Você pode pagar Por muitos Cursos teológicos Ainda que essas Coisas tenham Seu lugar Mas o pão Só vai ser Multiplicado Para você Através Da ação De Deus Não por métodos Não adianta Eu querer Pagar pela palavra Há uma geração Que tem cobrado Para pregar a palavra São Judas Que ainda Vendem Cristo Por algumas moedas Parem de fazer isso Parem de ir A esses shows Num banque A esse tipo De evangelho O pão Não pode ser pago Jesus estava dizendo Não Vocês não vão Comprar pão Não Eu entendo O princípio De honra A oferta Aos pastores Eu entendo O que a palavra Diz Mas não estamos Aqui para pagar Por uma palavra É necessário Darmos um basta Nisso Nós temos que dar A Deus O que é de Deus E aos homens O que é dos homens Se estamos No movimento Do Senhor A palavra Ela deve ser Manifesta De forma gratuita Quantas vezes Eu vejo pessoas Mandando contrato Para as igrejas Eu até vou Mas você tem que fazer Um depósito De tantos mil Se a tua garantia Não for Deus Para de fazer O que você está Fazendo Meu camarada Se você não Acredita No milagre De Deus Então você Está fora Do seu lugar Deus precisa Levantar Uma geração Irmãos Diferente disso Eu nunca Cobrei Para ir em lugar Nenhum E nunca Estipulei Oferta E para vir No Japão Eu fiz questão De pagar Minha passagem Tem gente Que se vende Para a prefeitura De um lugar Eu não sei Como é que funciona A prefeitura Aqui no Japão Mas as vezes A prefeitura Lá no Brasil Paga o show Do evangélico O show gospel E o camarada Acho que vai ter Autoridade Para mudar a cidade Se não é Deus Que nos dá Então eu não quero Você lembra Quando Jesus Foi levado Pelo espírito Ao deserto A primeira intervenção De Satanás Foi Se és filho de Deus Transforma Essa pedra em pão Use a tua autoridade Para benefício próprio Jesus olha Para aquele camarada Para o diabo E fala assim Nem só de pão Vive o homem Provavelmente Ele deve ter Ele também Aleluia Em jejum Ele estava com fome Mas o espírito Ainda falava Mais alto Não Você não vai Pegar o seu dinheiro Para pagar pela palavra Você não vai Pegar o seu Duzentos Dinheiro E pagar pela palavra Vamos dispensar O povo então Para que eles Compre a palavra Então 解散 E Se eles Põe Se eles Põe Não Porque eles Estavam diante Do pão vivo Que desceu Do céu Nem Nem Preciso De paraquedas Sabe o que Jesus Estava fazendo ali Quando ele fala assim Olha De vocês De alimento De vocês Ao povo Ele já Estava ali Ele já Não Estava Jesus Já Não Estava No meio Do povo Se espiritualmente Ele tinha Um discernimento Ele já Sabia Que o povo Já tinha Pão Porque eles Já tinham Jesus Aí Jesus Que não é fraco Ele fala assim Vai ver Porque as vezes A gente entra Em alguns territórios E a gente Se sente com fome E Jesus Dá uma piscadinha Para você E fala assim Dá uma consultada Para ver se você Não vai achar um pãozinho E você Começa a descobrir Que algumas coisas Ele já te deu E olha o princípio Sempre Vai parecer muito pouco E eles trouxeram Cinco pães Por que cinco pães Fala dos cinco ministérios Que existem Para edificar a igreja São cinco ministérios Que vão trazer o alimento Para a igreja E o pão E o pão Representa a Cristo Aquilo que ele entregou A nós O seu corpo Que foi entregue Por nós Jesus estava dizendo Olha Vocês tentaram Pagar por isso Mas eu me entreguei Por vocês De graça Eu sou o alimento Da igreja A saúde da igreja Vem através de mim Pegue um pouquinho De pão Que eu já dei Para vocês E aprendam A dar graça Ao Senhor Ao Pai E você vai ver Essa palavra Se multiplicando E você vai ver Aquilo que o Senhor Te deu Se multiplicando E você não vai ter Só para você Mas você vai ter Para alimentar Multidões E multidões E multidões E multidões Aleluia Não adianta eu pegar O meu pãozinho E falar Eu vou guardar Para mim Apresenta o seu pãozinho Ao Senhor Agora eu sigo o pão E nós já entendemos E eu fiquei me perguntando Mas por que dois peixes? Espírito Santo Senta aqui e me fala Tem dois peixinhos ali Por que dois peixes? Sabe o que o Espírito Santo Me falou? Sabe o que o Espírito Santo me falou? Sabe o que o Espírito Santo me falou? Da onde veio o peixe? Do que veio o peixe? Do mar Do mar Lembra que nós lemos Sobre as águas? Sabe o que parava Sobre o mar? O Espírito Santo É aquilo que nasce Através da ação do Espírito E ele começou a me falar Sabe esses dois peixinhos? É a revelação do Velho e do Novo Testamento Se você juntar o pão que é Cristo Com a revelação da palavra Você tem o Cristo revelado Cada vez que alguém pegava Um pedacinho de pão E um pedacinho de peixe E colocava na sua boca Ele se alimentava A sua igreja estava se alimentando Daquilo que Cristo era O verbo revelado E isso é que é suficiente Para a igreja Aquilo que o Senhor é Aquilo que a palavra é Tem que ser suficiente Para nós Você não precisa de mais Um showzinho gospel Você precisa entender A porção que ele já te deu A porção que ele te deu E aí você pode sair em missões Porque esse pouquinho Vai se multiplicar E se multiplicar E as pessoas receberão Cristo Não métodos humanos Não apostilas Não elas receberão Cristo E quem se alimenta de Cristo Não consegue comer outra coisa E aí nós temos uma igreja saudável Uma igreja que sabe o que mantém ela de pé Não podemos oferecer um fast food Fast food Não Temos que oferecer Cristo E é interessante porque Quando ele multiplica Ele distribui E quando ele diminuiu E quando ele diminuiu E quando ele diminuiu Todos eles Dizem Toda revelação multiplicada Ela tem que ser distribuída Se Deus tem te dado Algumas revelações É para que você distribua Tudo que Deus te dá Não é só para você mesmo É para todas as pessoas Que estão ao seu redor Agora só vai se multiplicar Se você aprender A não murmurar A dar graças A fome é maior do que o alimento Que eu tenho em mãos Mas o milagre sempre vai ser maior Que a fome Então eu preciso dar glórias a Deus Graças a Deus Às vezes nós podemos ter Uma pequena compreensão Acerca de algumas coisas Pega essa pequena compreensão Fala assim Senhor obrigado Porque é pequena Mas tu me desce E quando você fizer isso Você vai ver o que ele vai fazer Na sua vida Fique de pé comigo Tate quebrar A minha vontade era ficar Até umas três da tarde Aqui meu irmão Mas eu preciso dar um tempo Para a ação do Espírito Nós vamos apresentar Esse pãozinho Quentinho Dessa manhã Porque eu espero que isso seja Multiplicado em você Quando Jesus fala Vai ver no meio de vocês Ele estava nos ensinando A perceber o que já temos Está no nosso meio já Os pastores Os líderes Que essa nação precisa Já estão no nosso meio Você entende isso? As revelações que precisamos Já estão no nosso meio Porque ele já está no nosso meio Eu queria que você Curvasse a sua cabeça Agora enquanto o pessoal Libera uma canção Eu queria que você Orasse ao Senhor Se você quiser sair do seu lugar Saia do seu lugar Se você quiser se ajoelhar Sentar Andar Mas não se distraia Amém? Glória ao Senhor Levante a sua voz mesmo Atraia a presença dele Para a sua vida Nessa manhã Atraia o toque nele Para você Clame por ele Clame por ele Parei o toque nele E todos vão te ver Cante ao meu Deus Cante ao meu Deus Cante ao meu Deus Cante ao meu Deus Cantarei o toque nele Cante ao meu Deus Todos vão te ver Cante ao meu Deus Cante ao meu Deus Tu és o pão do céu O Deus Emmanuel Enche-me Enche-me A te transportar Tu és o pão do céu O Deus Emmanuel Enche-me Enche-me A te transportar Tu és o pão do céu O Deus Emmanuel Aleluia Tu és o pão do céu O Deus Emmanuel O Deus Emmanuel Enche-me 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 A te transportar Eu nunca vou Eu nunca vou Enche-me 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 Tu és o pão do céu Tu és o pão do céu Enche-me Enche-me Doa provisão Aos famintos Multiplica Deus Multiplica Deus Multiplica Essa revelação Que nós tivemos Vamos se alimentar Do pão Vamos se alimentar Do Cristo Tu és o pão do céu Tu és o pão do céu Enche-me 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 A te transportar Senhor, nós clamamos Pela Tua manifestação Aqui Nós clamamos Pela Tua glória Nós clamamos Pela Tua glória Enche-me Que seja, Senhor Multiplicado A te transportar Aquilo que Tu és, Senhor Toca-nos Toca-nos Vem com o Teu fogo Vem 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 Vem, Deus Vem Toca-nos 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 Do Céu Mais, mais, mais Mais, mais, mais Vai se Vem Vem Enche-me, enche, nos enche, nos enche Clame por ele, chame por ele Deixe a glória vir, deixe o fogo te tocar Enche-me, enche-me, enche-me Terra de avivamento Terra de avivamento Terra de avivamento Terra de avivamento Tu és o ponto de usar O Deus é a modula Deixe-me, deixe-me Roda e transforma Tu és o ponto de usar O Deus é a modula Deixe-me, deixe-me Roda e transforma Profetizem com os instrumentos Deixe-me, deixe-me Deixe-me, deixe-me Amém.